Se você é alguém que procura um bom par de oscultadores sem fios com cancelamento de ruído e não quer gastar este mundo e o outro na sua aquisição, então tem mesmo que tomar seriamente em consideração a aquisição dos Parrot Zik 2.0. Convido-o assim a ver este vídeo até ao fim, com a minha análise sincera da minha experiência de utilização. Iremos assim desenvolver esta análise em 5 pontos distintos. O que está dentro da caixa, design e qualidade de construção, características, desempenho e o verdicto final. Dentro da caixa temos portanto os oscultadores propriamente ditos, a bateria, um cabo com entrada de 3,5mm para obsaltos ao escutar música com o cabo, cabo de entrada micro USB para carregamento e para transferência de fecheiros de áudio de alta qualidade e um saco de transporte. Posso realmente dizer que a grande fatada na cara na abertura de caixa foi mesmo o saco de transporte. É inconcebível perceber a Parrot como uma grande companhia que é de colocar um saco de apanhar figos para guardar dentaduras ou para ir buscar os medicamentos aos velhinhos. A excelência e a elegância do design destes oscultadores continuam a dever-se a Philip Stark. Para quem não sabe, este senhor foi, por exemplo, quem realmente desenvolveu o iate do Steve Jobs. Sendo esse homem que ficará na história talvez como o idiota mais rico do mundo porque optou por deixar a medicina tradicional para se tratar com os cogumelos lá de casa. Falando um pouco mais a sério, falamos aqui então da qualidade dos Parrot Zik 2.0. A qualidade de construção é inestedível. É realmente soberba a qualidade que aqui empregam com materiais premium como os alumínios e a pele. Com o peso total a rondar as 300 gramas, posso seguramente dizer que estes oscultadores são bem mais confortáveis de utilizar que os anteriores Parrot Zik 1.0. Ainda assim, em última análise, para mim, o que determina o conforto é a capacidade de utilizar sem fadiga durante largas horas de utilização os oscultadores. E nesse aspecto, devo dizer que ao fim de duas, duas horas e meia começo realmente a sentir fadiga nos lóbulos das orelhas. Posto isto, das duas uma, ou eu realmente não deveria ter as orelhas do tamanho do Dumbo ou talvez a Parrot devesse se preocupar sem conceber aos escultadores um pouco mais leve para combater realmente a fadiga de longa utilização. Seis cores disponíveis, que vão desde o preto, que dá com todos os fatos, até o amarelo mais LED e gaga. Bateria de 830 mAh, que permite a utilização até 8 horas. Tecnologia Bluetooth 3.0, 8 microfones que sustentam o cancelamento de ruído e drivers de 40mm para a obtenção da excelência do som. Tudo isto misturado com batatas e cozinhado na aplicação exclusiva da Parrot. E na primeira utilização, não há nada mais do que fazer do que colocar a bateria. É só retirar realmente aquela tampa esquerda da parte fechada dos oscultadores e voilà! Como na primeira vez que utilizarmos, a bateria deve estar descarregada, o que temos a fazer é ligar a parte do USB ao carregador e a parte do micro USB na sua ranhura. E acende-lhe-se-á uma luz vermelha que indica o modo de carga. Após as 2 horas e meia que constituem o tempo de carga, para iniciar a utilização, basta carregar no único botão que existe. Aparecerá a luz branca que indica o modo de emparelhamento ou de operação. Os escultadores estão em permanente modo de emparelhamento. Para os emparelhar com o telefone, basta ir às definições, ligar realmente o Bluetooth e esperar que se faça o reconhecimento dos oscultadores. Após a sigla realmente aparecer, basta clicar e faz realmente automaticamente a ligação ao microfone e à parte auditiva. Se quisermos comparar a experiência de utilização dos oscultadores com uma refeição, a experiência do áudio é carne com batatas disto tudo. Eu não sou purista de áudio, mas posso dizer que notei graves poderosos, com agudos intensos, o que permite realmente obter uma experiência excelente, sobretudo para aqueles que apreciam os hip-hop, a música dance ou os tecnos. O que dá a grande exclusividade a estes oscultadores são as suas funções inteligentes. Assim, fazer deslizar o dedo de baixo para cima na cúpula direita dos oscultadores e de cima para baixo faz aumentar ou diminuir o volume respectivamente. Já deslizar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda faz avançar uma faixa ou recuala. Duplo toque ou um toque prolongado na cúpula direita faz com que se pause a música ou então ative o assistente de voz. A presença de um sensor de mandíbula sob a forma destes dois quadradinhos faz com que ao retirar os oscultadores da cabeça, a música pausa automaticamente. Logo de seguida, quando os colocamos, a música reinicia. Para obter a melhor experiência possível, o melhor é mesmo utilizar a aplicação Parrot Zic 2.0. Após a descarga da loja de aplicações, o primeiro menu que nos aparece é efetivamente o indicador da bateria. Deslizando da esquerda para a direita, o que nos aparece de seguida são níveis de cancelamento de ruído que poderão estar ou desligados, ou no modo de rua, ou seja, com um cancelamento parcial de ruído mas que nos permite ouvir o que está ao nosso redor, ou na máxima potência de formas a termos a imersão total na música. Em seguida, temos o modo de equalizador, onde podemos fazer deslocar aquele pequeno cursor laranja para os diferentes modos de música, consoante a nossa preferência. Por último, temos aqui o modo de concerto, que não é mais do que um simulacro de estarmos realmente num concerto ao vivo, dependendo do estilo de música que pretendemos e podemos também ainda selecionar a forma como ouvimos a música ao nosso lado, se é à nossa frente, ou atrás de nós, como se estivéssemos realmente numa sala de espetáculos. Por último, temos o modo de equalização pré-definida, que não é mais do que realmente uma pré-definição que já foi feita por alguns utilizadores mais experientes. Eu, neste caso, prefiro o Daft Punk, dado que ouço realmente música de dance ou música hip-hop para fazer realmente desporto. Isto realmente é um gozo de poder se ouvir. Como é que então podemos avaliar o Parrot Zik 2.0? Posso dizer seguramente que eles são muito bons em muita coisa, mas não são fora de série em nada. Claro que desde há 3 anos para cá, muita coisa mudou e os avanços na indústria foram tremendos. Claro que o cancelamento de ruído é muito bom, mas já foi ultrapassado pelo dos Bose QuietComfort 35. O conjunto de funcionalidades é interessante, mas nada comparável com o dos Sony MDR-1000X. A experiência de som é muito boa mesmo, mas ainda assim ultrapassada pela excelência do que é oferecido pelos Sennheiser PXC 550. Campo no qual o Parrot Zik 2.0 supera todos os modelos que eu atrás descrevi é realmente no preço. Um modelo com 3 anos tem que se fazer validar alguma coisa. Estando aproximadamente 150€ abaixo da faixa premium dos aparelhos que eu referi, é realmente de se tomar em consideração estes lentes aos escutadores. E obrigado pela vossa atenção por terem visto mais um vídeo dos Gadgets lá de casa. Até breve!